Depois de a comunidade implorar por meses, no dia 3 de dezembro de 2020, a Valve finalmente lançou uma nova operação, a Operação Presa Quebrada. Além da caixa, que é comum em todas as operações, a Operação Presa Quebrada trouxe também 3 novas coleções, Control, Havok e Ancien. Cada uma dessas coleções possui uma skin de raridade vermelha, ou seja, a mais difícil de ser dropada, consequentemente, a mais rara. Na coleção Control, temos a WP Fade, que eu tenho no meu inventário. Eu comprei uma de 1 inscrito, Float 0.00 e 100% de Fade, ou seja, a melhor WP Fade possível. Um mês depois, eu consegui a AK-47 X-Ray, da coleção Havok. E o que falta para eu completar a coleção é a M4A1S, Bem Vindo à Selva. Por ser uma skin de coleção e não de uma caixa, não existe em versão StatTrak, bem como a AK-47 X-Ray e a WP Fade. O meu objetivo hoje é conseguir uma dessas, e se você está assistindo isso, é porque eu consegui. E mais, se o vídeo ultrapassar 15.000 likes em 24 horas, eu irei sorteá-la para vocês. Então deixa o like, guys. Quanto que vale a CM4A1S? Bem, uma Factor New vale em torno de 10.000 reais. Enquanto uma Minimal Wear, cerca de 6.600 reais. A Field Tested, 4.000. A Well Warned, de 2.500 a 3.000. E a Battle Scare, ou seja, a pior possível, cerca de 2.300. Dá para ver que a skin é rara e que a tarefa não será fácil. CSGO.net Ao depositar com o cupom DOG, você ganha 50% de bônus. E nesse mês, usuários do cupom DOG ganham acesso ao sorteio de uma Butterfly Tiger Tooth Factory StatTrak avaliada em mais de 6.000 reais. Link do formulário na descrição. Vamos lá, rapaziada. Vocês já sabem qual é o meu objetivo de hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337. Guys, hoje eu quero zerar a operação, a operação presa quebrada. Pegando a última skin das mais raras da operação que eu ainda não peguei. No caso, a M4-1S Welcome to the Jungle. Vamos lá. Tenho 714 dólares, só lembrando. Cupom DOG. Vai aqui o vídeo, bate 15 mil likes. E eu sorteio a M4-1S para onde você vai utilizar o cupom DOG. Fechou? Vamos lá. Eu vou começar abrindo uma caixinha de faca. Vai uma de faca mesmo, como os velhos tempos. Onde eu só abria a caixinha de faca praticamente. Vamos ver o que a gente consegue, mano. Vamos ver o que a gente consegue. Barnetta Urban Master. De Barnetta uma faca boa. A skin não é legal, acho que não paga. Não pagou. Não pagou, mas chegou perto. Mas eu não vou vender, não. Porque é mais fácil eu conseguir um profit, né, o valor da caixa, dando um upgrade nessa faca, do que vendendo para abrir outra. Vamos abrir outra de qualquer maneira. Eu não vendi aquela, mas eu posso abrir outra. Não tem problema nenhum. Vamos ver o que a gente consegue. Aí essa não paga nem a tal, mano. Menos de 100 dólares, talvez. É, aí deu ruim. Essa eu vou vender. Vamos abrir uma Magic. A Magic tem que pagar, velho. Não é possível. Ou. Safe. Safe. Muito safe. Muito. Boa. Caixa de 58. Ganhar o item de 100 tá bom. Dobramos aí o valor da caixa, praticamente. Vamos abrir outra, para ver o que a gente consegue. Ai. Isso aí não foi bom, não. Não, não foi bom, não. Não tem problema. Eu vou fazer loucura. Duvida. Fazer um contrato de troca. Eu sei que vocês gostam de contrato de troca, tá ligado? Então eu vou fazer 308 dólares para virar. Mano. Aí tem que, mano. Aí tem que respeitar a mamacita, tá ligado? Tamo bem. Butterfly, do Steel, Safe. Bitcoin é 18 dólares. Eu gosto quando ela tá esse valor. E hoje eu vou abrir 10. Só de zoas. Vou abrir 10 mesmo, nem maluco. É, aí não foi bom. Eu acho. 21. 70. 19. Calma. 23, mas não deu bom. Deu 150. Vou fazer outro contrato. Bora. E não deu. Aí me pediu. Mas vamos vender isso daqui. E eu vou novamente abrir a caixa de Bitcoin 10 vezes no modo rápido. Porque é aí que aparece a faca. É aí que aparece a faca, uma Desert Eagle Blaze, tá ligado? Tô falando, ó. Já deu bom. Já deu melhor, ó. Já vi uma Vulcan de 27. Outra Vulcan de 27. Uma Hyper Beast de 100. Um total de 180. Não deu bom de novo. Tá ruim pra nós. Tá ruim pra nós. Vamos procurar mais um contrato. É. É. Eu tenho 20 dólares. Vou abrir duas. Vou pegar os dois itens. Colocar no contrato com a Talon. E aí, meu amigo. Torcer, tá ligado? Aí é torcer. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tô falando. Deu bom. Mano. Dá até dó de ficar no contrato. Mais promessa é dívida. 278 dólares. Ah, mano. Não deu bom, não. Não deu bom, não. Nossa. Os caras vieram colocar o ar-condicionado aqui, que é ótimo, mas teve que furar a parede. Então, encheu de pó. Nossa. Olha. Eu tenho ali sete pontos de bônus. Eu vou gastar primeiro esses pontos de bônus. Vou gastar aqui na do QNES. Só pra, tipo, somar um saldo, ó. Modo rápido, beleza. 10 gols. Vem pra cá. Já tamo com mais grana. E aí, qual o objetivo? Deixa eu ver se tem aqui antes, né? A Braba tá on aqui, ó. Só que se eu for usar esse meu saldo, aí, vai dar uma porcentagem. Então, tive uma ideia melhor. Vamos usar o meu saldo pra pegar uma faquinha. Uma faquinha que vai combinar com a M4. Essa baioneta tá safe. 62%. Tem que dar bom. E deu bom. Suave. Agora eu guardo essa baionetinha, que é muito da hora. É muito da hora. Vem a Butterfly. E com ela, eu pego a M4X. Não precisava nem ter vendido, né? Eu poderia ter ido direto com ela. É verdade. Qual a porcentagem? Nossa, mano. É a porcentagem máxima. Tipo, não vamos gastar nem todo o saldo. Vamos pra cima. Chama, papai. Não tem erro, mano. 600 doll, mais 360 doll. Dá quase mil doll. Começamos com 700 doll. Mas aí, mano. Vamos fazer a matemática. Comecei com 700 dólares. Estou com 980. E aí, você vai falar. Pô, cachorro. Então, seu lucro foi de 280 dólares. Eu digo que não. Meu lucro foi superior a 280 dólares. Por quê? Pra conseguir 700 dólares, eu não preciso depositar 700 dólares. Eu posso... Por exemplo, se eu depositar 500 dólares e colocar o cupom DOG, colocar no próprio cupom, que eu posso fazer isso, você também, você ganha 50% de bônus. Ou seja, pra conseguir 700 doll, você precisa depositar menos de 500. Eu não vou fazer a conta, mas vocês entenderam. Easy. Easy win. Deixa eu retirar aqui a M4-1S. E aquilo, guys. Zeramos a operação. Primeiramente, eu consegui a WP Fade. 100% Fade. Com float 0.00. Colei um Chrome. Eu comprei de um inscrito. Depois, aqui no site, eu consegui a X-Ray. Que eu me desfiz, porque vocês sabem que eu nunca gostei dela, mas eu consegui. E agora, vamos testar essa M4-1S, tá ligado? Vamos ver se ela é da hora. Vamos ver se eu gosto. Vou jogar uma mata-mata aí com ela com vocês, tá ligado? Mano, vamos ver se é a M4 da horinha. E é aquilo. 15 mil likes. Eu sorteio pra vocês. Nossa, cachorro. Eu não gosto de M4-1S. Eu jogo de M4-4. Sei lá. Eu não gosto de ser skin, mano. Dá o like. Participa do sorteio. 600 dólares, tá ligado? Não gosta. Vende. Pega um dinheiro, tá ligado? Dá tipo 3 mil reais. Então, não sei. Galera, não é novidade pra ninguém que eu nunca fui muito fã dessa M4, tá ligado? Eu acho que na última operação, eu acho que na última operação a Valve deu uma vacilada nas skins lançadas e, tipo, chegaram três skins de M4-1S que ganharam o destaque. Essa, né? A Print Stream e a Fósforo Azul. E eu acho que das três, essa é a pior. Mas é a mais cara, é a mais rara, tá ligado? Então, eu me considero meio que como se eu tivesse zerado a operação, né? Agora. E, mano, não é feia, tá ligado? Tipo, ela não é feia. Mas não é mais bonita que a Print Stream e que a Fósforo Azul nem a pau. Ela tá well worn e nem parece, né? O float eu acho que tá bom pra well worn. Ela tá, tipo, mano, quase foi de testa, tipo, porque ela tá bem conservadinha, tá ligado? E eu tomei aqui do mano. Mas, mano, não é tão ruim, não. Quando lançou pra ser que era pior. A caixa israel é feia mesmo, ó. A caixa israel não tem como, não. A caixa israel é bem ridículazinha. Mas essa daqui é aceitável, aceitável. Vai do gosto de cada um. Comente aí, né, o que você acha dessa M4-1S. Eu quero saber e participe do sorteio. Ah, cachorro, o que eu tenho que fazer pra... Meu monitor desligou, velho. Ih, rapaz. Ah, cachorro, o que eu tenho que fazer pra participar do sorteio da M4-1S? Deixa o like no vídeo, porque o sorteio só acontece caso o vídeo ultrapassei 15 mil likes em 24 horas. Utiliza o cupom DOGNOCSGONETE e manda a Print pra mim lá no Instagram. Constra o trade link. Assim que liberar, né, o trade dessa M4, eu vou escolher alguém na hora que mandou a Print pra pessoa escolhida. Enviarei a SM4-1S. É isso aí, rapaziada. O que vocês acharam? Quero saber aí. Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte o conteúdo de qualidade, relaxe o modo acesse o segundo. Esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e é nóis, mano. Até o próximo vídeo. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho